Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô inteirinha de drama, tô me olhando aqui no espelho, todo soltinho, todo de brusinha E aí, como é que tá o corpo de vocês? Como é que tá a respiração? Como é que tá aí na semana? Como foi o final de semana? Como é que tá? Como vocês estão se sentindo? Só pra garantir que o microfone tá ligado, vamos então começar se mexendo A gente fez, nas últimas séries, nos últimos vídeos, foi um lance um pouquinho tranquilo, a gente vai fazer um lance mais fluido Já começa pedindo desculpa pelo microfone, porque vocês sabem, tá aqui na vela, na gola Quando eu ficar muito próximo do sono, fica muito bom E aqui eu quero que você brinque com o seu torço Fazendo um movimento circular Levantando um braço, depois levantando outro Mais uma vez E agora a gente traz o movimento lá pra trás pro quadrinho Usando o antebraço e barra ou a mão Pra continuar trazendo o seu bumbum lá pra trás, em direção ao seu calcanhar E realmente brinca aqui com a articulação Abrindo o quadrinho Mandando o bumbum lá pra trás Fazendo o bumbum pra frente Estendendo Eu quero que você inspire, mantenha os antebraços no chão Aqui a gente já passou por isso O ombro, como é a minha primeira prática, eu sempre deixo pra fazer minha primeira prática com vocês Mas eu nunca, nunca, eu geralmente não aqueço antes Porque é muito mais fácil pra eu entender onde o corpo de vocês está Quando o meu está no mesmo objeto de vocês Então vocês provavelmente vão ver os meus ombros mais pra frente agora No decorrer do vídeo Eles vão estar um pouquinho mais abertos Mas isso é exatamente pra vocês verem que tudo é um trabalho em progresso, né? A gente começa a prática de um jeito e termina a prática de outro Aí aqui a gente traz os ombros lá pra trás Abra o peito Ombro longe dos seus ombitos, das orelhas E a voz do chão Mais uma vez Respira Respira Coloca os dedões no chão Aqui a gente vai pra uma prancha com os antebraços Respira Mais uma vez Respira Respira De novo Traz a pélvis Pula o peito do pé pro chão Mais Mais Isso Aqui Eu quero que você suba de novo pra prancha E a gente vai pro lado esquerdo Mas agora a gente traz os dedos da mão Apontando pro mesmo lado que o nosso peito A gente faz alguma coisa mais guiada pro nosso abdome inferior A gente precisa entrar em contato com esse espaço Pra eu ter espiralidade Vamos mudar Devagar Do lado oposto Do lado oposto Se isso for demais gente Pode pôr o joelho no chão Na hora de ir pro lado Coloca o pé pra frente Se você tem dúvida de como é Volta nos vídeos anteriores Que tem uma variação da base de espaço Que é o braço com a mão no chão Não o antebraço Mas a variação da perna pode ser a mesma Tá? Tá? Tá aqui Traz a mão direita pro chão A mão esquerda pro chão Abre a perna Na direção A distância dos seus quadris E aqui a gente começa A estender um pouco mais a coluna Lembra Que a Dhammakashonasana É uma semia inversão E na inversão a gente precisa trazer Essa linha reta Entre o nosso espaço sacral E a chácara da coroa Mais uma vez Se você precisar Dobre o joelho Manda a mão lá pra cima Inspira Mais uma vez Inspira bem pra sua prancha Expira Anda os pés Lá pra frente Agora abre as pernas Um pouquinho mais Do que a distância do tapete Traz a mão direita pro meio E aqui Ui O pé está louco Brinca Mais uma vez Um patril Dobre o joelho Traz a mão lá pra cima Com a mão direita no meio do corpo A gente vai subir a mão esquerda Inspira Depois traz a mão em cima do nosso quadril Pra gente não fazer isso Só aqui Deixando o quadril reto A gente só Torce O torso Inspira Mais uma vez Respira Lá pro chão Respira Respira Vai uma vez Respira Agora traz a mão esquerda para o meio, mais uma vez a gente vai. Gente, eu tenho um lance com a etiqueta, me incomoda tanto, sabia? Não sei o que é isso. Aqui, ó. Mais uma vez, brinca com o quadril. Ótimo, volta para o centro, inspira. Inspira. Traz a mão direita em cima do quadril. Se o seu quadril estava indo lá para o lado direito, super normal. Traz ele de volta para o meio. E daqui, a gente abre só o peito. Inspira. Mais uma vez. Inspira. Até lá embaixo. Inspira. Meio do caminho. Inspira. Fecha as pernas bem devagar. Até lá embaixo. E aqui, mais uma vez. Criando movimento. Acheando aquele espaço e lugar no seu corpo, que normalmente você não visita. Inspira. Inspira. Volta para o centro. Estica. A coluna. Olha lá na frente. Tenta trazer o seu quadril em cima dos seus calcariários para ficar bem retinho. Eu, francamente, ainda tenho um caminho aí para entender. Na minha cabeça, onde é que é esse lugar? Eu sinto, mas nem sempre eu estou alinhado. Então, se vocês não me verem alinhados, eu faço parte de vocês. E vocês fazem parte de mim. Todos nós temos o nosso lugar para melhorar, para visitar, para rever. Até lá na frente. Agora, inspira. Eu quero que você traga as mãos para a cintura. O queixo longe do peito e os cotovelos em direção aos outros. Uma direção ao outro. Inspira. Traz o peito lá para cima. Inspira. Adasana. Inspira. Mãos lá em cima. Respira. Abre o peito. Traz os braços de volta. Você dá um abraço. Aqui aproveita para torcer. Fazer movimento circular. Agora, traz as mãos para o coração. Os cotovelos paralelos ao chão. Essa foi uma prática super simples. para a gente começar a trazer um pouco de conhecimento para o corpo. Essa conexão com o corpo. Super recomendo que vocês apertem o play no outro vídeo, depois desse, para que vocês continuem nessa busca. Respira. Respira. Traz as mãos para cima. Com um sorriso no rosto. Respira mais uma vez. Trazendo o abdome inferior para dentro. O bumbum lá para baixo. Namaste Yogis Muito obrigado Obrigado por assistir Foi super tranquilo, super gostosinho É uma prática bem Pra você iniciar Uma conversa com seu corpo Quando você acordar Abre o peito, que é super importante Tem uma abertura de quadril Lá no começo Então, eu acho que cobre algumas partes Interessantes Uma prática rápida Obrigada Ah, se inscreve, manda pro amigo Compartilha, parte sininho Chora comigo Me liga Me segue no Instagram Tá? Tchau 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 Tchau